Ela falou que não aceitava nosso fim Que era apaixonada por mim Que nunca tinha ficado assim Até chorou Pediu e implorou mais um pouquinho Aquele sexo bem safado Que eu faço gostosinho Tá com saudade? Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Senta, 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 senta pra mim Bem gostosinho Senta, 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 senta pra mim Bem gostosinho Ela falou que não aceitava nosso fim Que era apaixonada por mim Que nunca tinha ficado assim Até chorou Pediu e implorou mais um pouquinho Aquele sexo bem safadinho Eu faço gostosinho Vai, vai, vai O que você quer? Já que você quer Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Ae, bota o Catarina Vendo o Boladão nessa É o Breno Boladão, meu É o Breno Boladão, cara É o Breno Boladão, cara Obrigado.